Vamos de volta com o Vale Urgente pra falar com você que tem problemas bucais. Vem pra dois aqui. Quero falar mais uma vez da Odonto Brasil. Todos os dias a gente fala da Odonto Brasil e orienta você. A Odonto Brasil é uma clínica especializada em tratamentos dentários e vai resolver todos os problemas. Você não consegue sorrir, não consegue arrumar uma namorada. É difícil, não é? E vai recuperar a autoestima, porque os profissionais da Odonto Brasil já reconstruíram mais de 7 mil sorrisos, né? Implantes que foram instalados aqui na região. Como o caso da dona Maura. Ela fez o tratamento, pegou o telefone e ligou pra 3212-0202. Preste atenção no que ela diz. Meu nome é Maura. Eu fiz a implante na parte de baixo, assim. Não, não doeu, não inchou. Adorei, porque eu ia conversar com as amigas, sempre tinha que fazer assim, né? É a Odonto Brasil, que cuidou de mim. Eu fui lá, me entreguei pra eles. É o que vocês me fizeram? Me fizeram mais feliz. Fiz prática não, minha pessoa arrumei o sorriso que tava faltando em mim. Você também pode passar por essa transformação. 3212-0202 é o telefone da Odonto Brasil. Liga lá. Vem aqui pra câmera 1. A defesa civil, como eu havia mostrado aqui, esteve lá. O Gava, os engenheiros, e fizeram aquele laudo pra, pedindo, né? A verificação, quem tem que verificar isso aí. Eu acho que é a Secretaria de Obras. Quero até me justificar aqui com o Dalto Ferracioli. Marquei com ele pra falar sobre a arena. E aí a polícia saiu na madrugada, 4 horas da manhã, pra fazer a catada de dois indivíduos. Viu, Dalto? Não consegui estar lá. Mas eu acho que estamos kits, né? Eu não gosto de furar nos meus compromissos. Por isso estou aqui me justificando com você, que você é uma pessoa correta. E atenção. Conseguiram contato aí com a empresa Marquei? Não, né? Não sei. Tentaram, tentaram e não conseguiram, é isso? Pois é. As pessoas... As pessoas que utilizam daquele apartamento moram porque precisam morar. Não tem outro lugar pra morar, por isso que compraram. E pagam uma nota, 600... Sabe quanto é o condomínio lá? 200 paus! Vulgarmente falando, né? 200 reais de condomínio. Era pra ter até uma menina de biquíni dançando lá. Brincadeira, viu? Vamos voltar pra matéria. Voltar ao que mais a gente registrou lá. A galeria sai desse ponto aqui, ó. Segundo os moradores, aqui tem um córrego. Não dá pra ver por conta do mato. A galeria passa por debaixo desse bloco e segue até depois da pista. Então a prova disso que dá pra ver aqui que o solo tá cedendo. Rachadura aqui no bloco do muro que a galeria passa por aqui. Olha aqui a prova que a galeria passa por aqui. Aqui é uma boca de lobo. Toda a água vem pra cá e é jogada nessa galeria que nós estamos mostrando. Vem pra cá pra mostrar aqui, ó. Olha só. Já comprometeu a parte da estrutura. Tentaram fazer um remendo aqui, né? Que também não adiantou absolutamente nada. O remendo é superficial. Na verdade, a situação está na estrutura que está sendo abalada. Olha aqui, ó. E se soltando. O reboco vai soltando porque acontece, né? Começa a trincar e aí o reboco vai soltando. Com esses problemas todos, é difícil viver num condomínio desse. Difícil mesmo. Porque o sonho de nós, trabalhadores, que pagamos aluguel, é conquistar um teto. E quando nós conquistamos esse teto e, infelizmente, vem ocorrendo essas incidências, a gente acaba ficando aterrorizado e com vontade de voltar a pagar aluguel. Quanto vocês pagam aqui desse apartamento? Infelizmente, o valor é 390 reais. 400 reais? 400 reais. Quanto vocês pagam de condomínio? 200 reais. 600 reais é o dinheiro que vocês têm que disponibilizar pra morar nesse condomínio? Exatamente. 600 reais é o valor que nós pagamos aí, o total da fatura. Sem nenhuma estrutura? Sem nenhuma estrutura. Sabe o que que acontece? É que coloca essas terceirizadas. Nós tentamos falar com a terceirizada aqui, chama, 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 ninguém atende. Tentamos falar lá com o responsável pela Marquinha, pelo... Ninguém respondeu absolutamente nada. Tem alguém que fala com a gente aí, Malu? Hein? Conseguiu o contato? Tá, então temos aqui, que ótimo que a Caixa se manifestou, né? É o Tiago César Vasconcelos, gerente regional de construção da Caixa, construção civil, né? Da Caixa Econômica Federal. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos espectadores. Tiago, hoje eu estive lá e você acompanhou aí, espero que você tenha acompanhado a situação lá do condomínio Mantequeira. Situação complicada. E tem lá terceirizada, né? Tem, fala com uma empresa para depois falar com a Marquinha. Nós tentamos falar com a Marquinha hoje aí, desde manhã, ninguém atende o telefone. Então, que bom que você se manifesta a respeito disso. E tem um outro condomínio, que é o Mirante, que viveu o mesmo problema. Tiago. O Tony, na verdade é o seguinte, lá é um condomínio de arrendamento residencial e a Caixa, através da Marquinha, na verdade, através até de outras reclamações dos moradores para a própria Caixa, fez a substituição da empresa terceirizada que faz a administração do condomínio. Então, a Marquinha assumiu lá no dia 16 de 10 de 2013, foi no final do ano passado, até já por solicitações e alegações de que a empresa anterior não vinha cumprindo com as exigências. Vou tomar nota a respeito dessa tentativa de contato hoje para a gente notificá-los a respeito disso também. Mas, independentemente da administradora, a Caixa tem total interesse em sanar e solucionar os itens que foram levantados lá. Isso já vem sendo acompanhado pela Caixa há algum tempo. Nós demandamos à nossa área de engenharia que fizesse um checklist completo lá do empreendimento. Eu tenho tanto do Mirante 1 e 2, quanto do Mantiqueira 1 e 2. E aí, precisamente falando aqui do Mantiqueira, essa análise de engenharia nossa, ela foi concluída ontem, apresentada para a gente. A empresa terceirizada de engenharia que foi fazer o levantamento não conseguiu, infelizmente, vistoriar os 155 apartamentos de lá, mas ela conseguiu fazer a vistoria em 71 apartamentos. Foram 46% de vistoria, esses que não foram vistoriados é porque não tinha ninguém, as pessoas não puderam atender. Mas, de fato, nós encontramos lá alguns itens que a gente pode classificar como vício construtivo. De fato, piso soltando, fissuras em parede, infiltrações em parede, em teto, vazamentos em alguns lavatórios. E, como eu estava dizendo, essa relação de engenharia, essa checklist, ele foi apresentado para a gente ontem. Nós fizemos a finalização dele aqui e a construtora que edificou, ela tem responsabilidade. O empreendimento foi entregue em 2009 e nós vamos, até na próxima terça-feira, notificar a construtora para que ela sane esses vícios construtivos. Deixa eu te perguntar uma coisa, o nosso tempo aqui é curto, e muito obrigado, Tiago, pela sua participação aqui. Essa conversa entre você, a Giliê, ou a Caixa, a Giliê e também a Marquinhos, quanto tempo leva para a gente voltar com a nossa equipe lá e mostrar o trabalho realizado e aqueles moradores elogiando a ação da Caixa Econômica? Não vamos nem falar das terceirizadas, que pelo amor de Deus, né? Tranquilo. E, Tony, eu vou te dizer assim, a Caixa é uma empresa pública, né? Então, infelizmente, nós não temos a celeridade para definir a contratação de uma empresa imediatamente, do dia para a noite, como eu poderia fazer se fosse uma empresa privada, né? Nós precisamos seguir os procedimentos de contratação que regem aí o setor público. Mas nós vamos fazer o seguinte, até a terça-feira próxima, nós vamos notificar a construtora, porque ela, legalmente, ela tem a obrigação de sanar esses vícios construtivos. E faz tempo isso, viu? Isso, exatamente. Então, assim, na terça-feira, até a terça-feira, na verdade, estou dizendo até a terça-feira, porque a gente quer fazer isso até antes. Perfeito. Fazer a notificação da construtora. Tá, tá bom. Tiago, obrigado pela sua participação e eu volto a falar com você na próxima terça-feira. Combinado? Ok, combinado. Muito obrigado. Vem pra um aqui. É aqui que a gente resolve os problemas e é dessa forma. Terça-feira, a gente volta a falar com o Tiago para ver se notificou essas empresas que deveriam ter feito cumprido com as obrigações e não cumpriram. Volto já depois do intervalo.